E você que tá de dança também, mano. Se for os 4 vivos, já segura o top... Aí, aqui pra teus costas. É 4v1, cara. Paralho! Tá bom. Olha só isso aí. Olha só isso aí, Roberto! Tá bom, tá bom. Tá bom! Caralho, o que o cara fez, mano? Que se caia da punhaça, maluco? E aí, revoca. Tá vindo outro squad na escola. Eu acho que é outro squad, são dois squad. Viu a gente trocar? Eu não tava com o Jô na frente, não, mano. Pinei aqui também. Cadê? Chegou, chegou. Deixei quando eu cheguei, viu? Segura. Boa. Caraca, que monte de cara, velho. Tem quanto que eu consigo dar a conta pra vocês. Boa. Boa! Eita, tu! Os caras lá embaixo tão papando todas as kills, velho. Não! Tem mais aí? O que tu tá fazendo, doido? Vem, chegou mais um squad aqui, velho. Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro. Calma aí, eu tô sem medo. Ah, vai te ferrar, mano. Mano do céu, o que que eu tu fez aqui? Na moral, mano. Gosta, turzinho. Meu Deus. Cadê? O que comigo tem? Eita! Cadê os caras, mano? O turu matou tudo sozinho, velho. Open! O hack, turu! Open! Eu tô mais perdido que não sei o quê. Galera, o turu merece uma chuva de coque. Não, ele tomou um capa. Tomou um capa, tio Nove. Já tomou um capa, não. Tomou com uma balada da desgraça. Ai! Não, não tem nada. Mano, o gato é muito liso. O gato é muito liso, o gato é maluco. Como é que um... Vem tranquilo, vem tranquilo. Ah, maluco. Vou morrer, não. Vou morrer, não. Vai puxar a sua doze. Vai tentar dar o golpe. Ai, meu Deus! Você viu o quê? Você não tá entendendo por que os caras não estão jogando isso aí? Ai, ai, ai. Troquinha, troquinha, troquinha. Doze, doze. Mestre. Turzinho. Ai, 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 ai. Vai abaixo lá. Vai abaixo lá, duzentos e quarenta. Na caixa de madeira. Onde? Eu matei. Morreu. Ah, morreu o quê? Ele não toma uma bala e fala que morreu, tá ligado? Decapiou. Ah, me desfilei da morte. Olha isso, cara. Pararam-me descorte. Mano, meu Deus. Caralho, tu. A tela não tá girando, mano. Vou te voltar pro lugar. Caralho, cara. Eu não consigo girar a tela do meu ladrô, mano. Um ladrão médico. Você não tá zerando. Tur, vai precisando. Tur, tur. Gel. Gel do Turzinho. Ai. Eu vou mais no gel. Turzinho contra o Fatal. Se o Turzinho encaixa um capa além de doze. É o que tá no Fatal, hein. Dois kids. Nossa! Ave Maria, acertou. Encaixou. Eu falei que ia ser o fim do Fatal. Turzinho não deixa ele ir lá. Turzinho não dá tréguas. Acertou um capa de muito longe. Fatal vem de bocão. Turzinho já pegou seu Alex. Vai avançando. Bota doze. Aí, aí, tomou um barinho de doze. Tomou um capa de doze. Eu vou já avançar. Eu vou jogar fome. Eu vou passar por uma manhã. O que foi? Ai, vem tranquilo, doidão. Vem tranquilo que eu vou perder vídeo não, filho. Vem cá, eu amassei agora, tropa. Se você gostou dessa jogada, já deixa o like no vídeo e compartilha, doidão. Tamo junto. Amassei os caras, filho. Vai esse Turzinho com o meu crocô, viado. Vai, Turzinho. Vai, Turzinho. Eita, Max. Ai, Max. Eu já te deu um capão. Mano, ai, Max. Minha cabeça, Max. Eu te deu um capa de incendio, é que deu um... Bora, é tu. Eu quero ver... É tu e tu. Eu já falei que eu tava matando o cara e que saiu comigo pra dentro da casa. Turzinho, para, Turzinho. Larga essa doce, Turzinho. Ó, chamou. Na tuas costas. Na tuas costas, eu, THS. Eu não tenho. Nossa! Você afogou, véi. Você afogou, viado. Tem que matar um doce. Tem que matar um doce pra ganhar. Tá, já começou, já. Deixa os dois de doce aí. Eita! Mano, não tem como, é muito chato, véi. Ó, começou. Isso, bateu os 80k, eu libero 5 códigos. Bateu os 80k de like, eu libero mais 5 códigos. E bateu os 660, eu libero mais 5. 860 mil inscritos. Véi, olha assim. Galera, tuzinho vai ser banido do X1 dos criados, ó. Não dá. Mano. Ó, o T1-9 amassa de doze antigas também, o D3, ó. Vem, 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 vem. DT1 lá? Ai. Boa. DT2, DT2. Eita, tem um de alpe do outro lado. Tá de alpe, meu parceiro. O moleque meu tá vivo, é, véi. Vai ser reportado. Moleque tá demais, daí. Perdoa, não sei. Perdoa, não vai tudozinho, quero não matar tudozinho, hein. Perdoa, desgraça. Morreu. Matou. Meu filho, os caras tá nem jogando, viu? Por quê? Não vai, eu não tenho queенты. Não vai, eu não tenho que participar. Tá de hack não, eu realmente reportei com o Carleone. oi eu tô do sofá ai tua 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 boa boa cara jogava aqui tá cara me deu uma fuga em mim no tem um Zika aqui. Ali embaixo. Tem um caso agora. Cara, eu tô trocando entre si, mano. Tô trocando entre si, velho. Tem um aqui, tô. Tô dando 150. Quase aqui, ó. Ali. Um tiro, Zika. Tem mais um lá embaixo, no gel. Vem, Zika. É que tu tá avançando já. Boa. Nossa, eu tô dando muita pedrada de AW, mano. Que partida insana é essa, velho. Um tiro aqui, Zika. Comigo. Deitei. Boa, tem mais? Acho que tem lá embaixo, na casa amarela. Cara lá em cima. Deitei um lá em cima. Boa. Boa. Tô avançando. Tá viva aí agora. Falha de SMG, alguém tem aí? Bora, 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 bora. Bora avançar, bora avançar. Bora amassar. Aqui é a pitinha. Ó, tem grosa. Tem grosa é boa. Tem cara a costa. Ó o Zika, zero call. Depois que morre, aí. Depois que morre, aí. Ai. Nossa, tem cara lá na janela. Deitei. Corre. Amazinhos? Ai. Não. Não. É. Amazinhos. Ai. Obrigado.